Estamos na iminência aí da votação dos projetos de lei complementar, colegas, que irão regulamentar a reforma tributária. E aí, claro, vem a surpresinha Lula. O Lula, que prometeu durante a campanha que o povo ia voltar a comer picanha, agora taxa a carne e diz que o povo tem que comer o quê? Pé de galinha, pescoço de galinha. Carne ficou na promessa, carne ficou na ilusão daqueles que foram trouxos suficientes para fazer o L e acreditar nas promessas do pai da mentira. A carne compõe a cesta básica, a cesta básica do alimento dos brasileiros. Bom, pelo menos é o que diz o decreto presidencial 11.936 de 2024, que fala sobre a composição da cesta básica no âmbito da política nacional de segurança alimentar e nutricional. Agora, dizer que um alimento faz parte da cesta básica no Brasil significa que ele é essencial à alimentação da população. faz parte de um conjunto de produtos que são regularmente monitorados pelo governo para garantir a sua disponibilidade, acessibilidade. Mas o Lula resolveu que a carne que integra a cesta básica não vai ter a isenção que os produtos da cesta básica terão. E aí o Lula que cada vez que abre a boca, o dólar dispara, a inflação dispara, o real cai, as pessoas se desesperam e até os jornalistas que passam pano, aqueles que são militantes puxadinhos do PT, não estão mais conseguindo passar pano, está difícil. Ainda mais depois que o Lula fala que quem o critica, jornalista que o critica, é cretino. Dessa eles não gostaram. Ah, mas não gostaram mesmo, né? Ficou difícil passar pano para o Lula depois que chamou os jornalistas de cretinos. Mas, sempre pode piorar. E aí a gente viu o UOL, hoje, fazendo a seguinte publicação. Um prato, como um prato de caldo, de sopa, cheio de pé de galinha. E aí, lindo, lindo o que falou o UOL. O UOL disse o seguinte, que pé de galinha faz bem para a pele. Vocês sabiam disso, minha gente? Eu não sei se vai dar para ver, eu queria que pudesse mostrar, mostrar essa imagem do pé de galinha. Aí vem assim, o UOL.com.br, viver bem. Alimentação, deixa a pele mais bonita, conheça os reais benefícios do pé de galinha. Gente, é uma coisa linda. Vocês sabem que em Cuba, eles já descobriram que pé de galinha faz bem para a pele? É, porque em Cuba, a população faz um sopão à noite, cheio de pé de galinha, né? E divide lá entre si, naquela dieta deles de 600 calorias por dia, por pessoa. E é para isso que o Lula quer encaminhar a população brasileira, gente. Para alimentação, a lá, cubana. Pé de galinha, e aí vem o UOL, o passador de pano, dizer o quê? Pé de galinha, faz bem para a pele. Esqueçam a picanha, picanha gordurosa, gente. Picanha faz mal para o coração, entope as artérias. Esqueçam a picanha. O que é bom mesmo é o pé de galinha. Então, minha gente, o Lula propôs ao Congresso um projeto de lei complementar, número 68 de 2024, que coloca a carne, está aqui, fora da cesta básica no âmbito da reforma tributária. A grande verdade é que os pobres, Lula está apenas cogitando aos pobres que tenham um acesso facilitado ao máximo e, no máximo, ao pé e ao pescoço do frango. Nós vamos trabalhar aqui, no Congresso, para atender a população mais carente. Nós vamos trabalhar aqui para isentar a carne. Nós vamos trabalhar aqui para que o pobre possa comer carne apesar do Lula, apesar desse governo que só gosta de pobre para pedir voto, para enganar na época das eleições e para multiplicar os pobres, que é isso que eles gostam de fazer. Porque quem gosta realmente das pessoas, que é o melhor para elas, e faz políticas, por exemplo, sociais, quero que as pessoas sejam capacitadas, recebam educação, formação e possam se libertar das amarras do governo, das amarras do Estado. O Lula, não. Ele quer o pobre ali, cada vez mais dependente do governo, recebendo bolsa isso, bolsa aquilo. E cada vez mais magrinho, cada vez mais subnutrido, que é para não ter capacidade de entendimento. Como diz o Lula, se o povo estuda, não vota no PT. A gente está percebendo que quem vota mais aditoriamente no PT são pessoas que ganham até dois salários mínimos. O metalúrgico de São Bernardo, que ganha oito mil reais, já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de cinco salários mínimos já tem dificuldade de morar, de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque, possivelmente, essa pessoa elevou um milímetro padrão de vida dela, de aprendizado dela. Foi ele que disse. Então é preciso manter o povo subnutrido, carente e ainda agradecendo, quem sabe, líder, agradecendo a um pé de galinha. Porque lá para frente pode ter nem o pé, pode ter só o dedinho da galinha. Como diz lá no UOL, talvez até com as unhas, porque aí fica melhor ainda, porque ajuda no colágeno. Se o pé de galinha vier com unha, está melhor ainda. Gente, é uma esculhambação. O Lula, cada vez que abre a boca, esse país afunda. Afunda. E é por isso que a gente precisa, deputada Adriana, que o Lula calhe a boca. Que o Dilma calhe a boca. para parar de prejudicar esse país. Para deixar o Brasil sobreviver até 2026, para que lá sim a gente possa eleger alguém que preste, que saiba governar esse país. E é por isso que a gente precisa.